Com 130 dias de viagem, deixamos Santarém para trás e completamos a primeira metade de uma jornada que ainda levaria mais 4 meses para terminar. Amarramos nossas redes no terceiro andar do navio para enfrentar mais um longo trecho de rio acima. Foram quase 60 horas até Manaus, com rápidas paradas em algumas cidades do caminho, sempre comendo mal e dormindo como era possível, com um calor quase insuportável e um tempo que parecia não passar. Enquanto isso, fomos conhecendo a Amazônia, assistindo do parapeito do navio o movimento de pessoas e mercadorias que circulam por essa imensa região do Brasil. Depois de uma parada de dois dias em Manaus, foram mais dois longos dias embarcados para finalmente chegar em Tefé. Fomos conhecer a Reserva Mamirauá, que abriga praticamente intocada grande parte da maior floresta alagada do mundo. Fomos conhecer a Reserva Mamirauá, que abriga praticamente no terceiro andar do mundo. Chegamos em Tefé exaustos depois de tanto navegar. Nos hospedamos em um hotel condizente com as nossas finanças. E lá lavamos as nossas roupas, cortamos o cabelo e descansamos o corpo longe de uma rede. E fomos atrás do nosso objetivo na região. Tefé abriga o Instituto Mamirauá, que além de atuar com pesquisa científica de ponta, desenvolve um projeto de turismo comunitário na região do Médio Solimões. Subimos na lancha e fomos para a pousada Oacari, conhecer de perto esse projeto que é referência mundial em turismo de base comunitária. Fomos descobrir a grandeza colossal da Amazônia. Em pouco tempo, atravessamos o rio Solimões e pelos canais da floresta alagada, chegamos nas estruturas flutuantes da pousada Oacari. Uma floresta alagada significa que um imenso trecho de terra passa praticamente todo ano debaixo d'água, ou seja, não há terra firme. E as árvores crescem adaptadas a essa condição, com seus troncos submersos e raízes aéreas. Na pousada Oacari, fomos recebidos com mesa farta, um quarto com boas camas e um chuveiro com água quente. Depois de 140 dias viajando, essa foi a primeira vez que tivemos um lugar aconchegante para descansar. Toda a estrutura da pousada é feita de materiais que não agridem a natureza, e os serviços são prestados pelos próprios comunitários, que vivem dentro da área da reserva. Então, um pouco da história da Reserva Amamirauá começa em 1980, quando o primatólogo José Marcio Aires, ele veio aqui para a região, para a sua pesquisa de doutorado, e ele veio para estudar o macaco Oacari. Então, o doutor Marcio Aires, junto com as comunidades, tiveram a grande ideia de propor uma nova categoria de unidade de conservação de uso sustentável para a reserva de desenvolvimento sustentável, que até então não existia no país. Nesse tipo de categoria, a proposta é que os comunitários, as pessoas locais, elas participem da proteção da área e do manejo dos recursos naturais. O pessoal vivia aqui de pesca, pescava-se na época do verão e tentava se vender, mas na verdade o que rolava era uma troca de peixe com outros materiais. Era basicamente isso, a pesca do piraruculo principalmente. Era um período que o pessoal chama de fábrico, uma palavra antiga ainda, fábrico, quando o pessoal vinha no verão, passar o verão pescando para armazenar no começo do inverno, trocar pelo alimento para passar o inverno, época da cheia. A história da pousada começou mesmo em 1997. Esse grupo de pesquisadores que atuava na área, na região da reserva do Miralá, começou a pensar em alternativas econômicas para a região. Por quê? Uma vez que a reserva foi criada, o acesso ao recurso não poderia ser o mesmo. Então, alternativas econômicas precisavam ser geradas para que as comunidades pudessem se manter. Então, uma dessas alternativas que foi pensada foi o ecoturismo. E aí, em 1997, iniciaram reuniões com as comunidades para explicar o que era atividade turística. Naquela época, as pessoas nunca tinham ouvido falar em turismo. São dez comunidades na reserva, no setor Mamiralá. Na reserva Mamiralá existem muitas. Então, aqui a reserva é dividida por setores. A gente está no setor Mamiralá, tem o setor Jaralá. Dentro do setor Mamiralá tem dez comunidades. Essas dez estão envolvidas com o programa de ecoturismo. Chegou a hora de conhecer a imensa floresta alagada da Amazônia. No mesmo dia que chegamos, subimos na lancha e fomos com o Isael para dentro dos canais, navegando ao lado de imensas árvores que passam o ano inteiro com seus troncos submersos. Assim, a Amazônia é uma floresta extremamente heterogênea. Ela é, assim, como várias outras, né? As condições são específicas, estão muito além das coisas que a gente pode medir. A várzea, ela teve um motivo para ela ter se formado assim, né? O nível do mar, a princípio, ele era mais baixo. E aí, isso começou a... a corrente do rio era mais forte. E começou a erodir, assim, a levar mais sedimentos e abrir, formar mesmo essa planície, né? E depois, com a era de degelo, esse nível do mar subiu. Então, essa planície, que já estava com relevo relativamente baixo, alagou. E agora é o regime das chuvas que mantém essa dinâmica de cheias e secas das águas. Trata-se de um lugar singular. Um complexo ecossistema de lagos, lagoas, ilhas, restingas e muitas outras formações que permanece de 7 a 15 metros debaixo d'água por seis meses do ano. O lago Mamirauá, né? Ele começa a partir desse ponto. Quando a gente fala no lago Mamirauá, a gente vê essa forma. A gente pensa em lagoa de uma forma arredondada. Mas o lago Mamirauá, ele não é nada mais do que o final do cano. É a parte mais funda. Isso a gente chama de lago, assim, uma parte mais funda. Ele tem 10 quilômetros de extensão de uma ponta à outra. Na época da seca, ele é um lago que tem muitas espécies de peixes, tartarugas, jacarés. Ele é um lago que é o lago-mãe dos outros lagos daqui do entorno. A Amazônia é imensa e impressionante. O denso manto verde da copa das árvores se perde no horizonte, até onde a vista é capaz de enxergar. Muitos animais vivem aí dentro, em harmonia com a natureza. Mas não é fácil de vê-los, escondidos entre as árvores. Na maioria das vezes, é possível apenas escutá-los. São bandos de bugios e macacos prego que passam gritando, pulando de um galho a outro das árvores. Muitas espécies de aves, araras, tucanos e tantas outras que passam voando, exibindo sua beleza. Para fechar o dia com chave de ouro, chegamos para ver o sol no lago Mamirauá. Essa é a Amazônia que buscávamos. Imensa e exuberante. Amazônia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri No dia seguinte, fomos conhecer a comunidade de Vila Alencar. Dentro da reserva, existem 10 comunidades ribeirinhas que historicamente vivem da pesca do pirarucu, da produção de farinha e do extrativismo de bens naturais. O Isael mora na Vila Alencar e nos apresentou um pouco da sua vida. Os pessoal antigos são uma mistura de vários povos, índios, negros, de outros estados, do Ceará. Todo canto que vinha a gente cortar seringa, quando após o ciclo ficou por aqui, formaram comunidades, formaram famílias. Então é um povo todo misturado. Uma das histórias que as pessoas mais velhas me contam é que começou-se a explorar uma mirauá, em pesca, em caça. Quando tem no ciclo da borracha, o pessoal não tinha mais o que fazer, o que vender, começaram a se deslocar e procurar um sustento. Muitos desses vieram para cá, para uma mirauá. Com a chegada do Instituto de Pesquisa e da Pousada, essas comunidades passaram a viver também em colaboração com os pesquisadores, os ajudando nas coletas dentro da floresta e desenvolvendo seu próprio turismo. Essas comunidades se revezam para receber os turistas, de uma forma sustentável que divide o trabalho e a entrada de recursos entre os moradores. A atuação do Instituto só deu e dá certo até hoje pela relação que a instituição tem com as comunidades. Então, existe uma relação de confiança entre ambas as partes que faz com que esses resultados sejam positivos. O Instituto só foi criado em 1999, mas existe uma história muito longa antes da criação desse Instituto, que começou na década de 80, quando o Dr. Marcio Soares veio fazer a pesquisa dele. Então, de lá para cá, essa relação foi sendo trabalhada. No começo, eles tiveram muita dificuldade, porque, imagina, vinha uma pessoa de fora falar de criar uma unidade de conservação, as pessoas tinham medo, achavam que não iam poder tirar um pedaço de vara da floresta, que não iam mais poder pescar, que essas pessoas de fora iam levar tudo para o exterior. Então, no início, foi muito difícil essa relação. Não é legal você chegar num povoado, numa comunidade, tirar as pessoas que sempre viviam ali para você implementar uma atividade que você tem interesse em atuar e se beneficiar disso sozinho. Então, a comunidade, tendo protagonismo disso, ela vai se beneficiar, ela vai valorizar sua cultura local. Vem pessoas do mundo inteiro para conhecer esse lugar. Porque, assim, o pessoal que nasceu aqui, né? Lógico que também é encantador para eles, mas é o comum, né? E acho que ajuda eles a ver o quanto esse lugar é especial e o quanto ele deve ser preservado, que não é uma... a gente não tem uma Amazônia em cada esquina, sabe? Aliás, é uma coisa... tudo é único, né? Mas a Amazônia, realmente, ela é o lar de muitas espécies e a gente tem que se preocupar um pouco mais com essas outras espécies. E quando eles vêm, tem gente do mundo inteiro tão curioso para encontrar essas espécies e que, de várias maneiras, também se mobilizam pela preservação dessas espécies, eles... acho que dá uma motivação para eles continuarem fazendo esse trabalho, sabe? O diferencial é a informação, é o modo de receber as pessoas. As pessoas aqui têm um jeito, assim, de... Você chegou, parece que você já estava aqui há muito tempo, né? E aí começa aquela interação. E o pessoal gosta muito, assim, de saber como as pessoas vivem, de saber como que a gente se relaciona, comunidade com comunidade, de que é que a gente trabalha quando a gente não está na pousada. É, isso é interessante, assim, essa troca de informação, porque a gente pergunta também. Nos faltava ainda conhecer o interior da mata. No dia seguinte, pegamos as canoas e entramos nas partes mais intocadas da floresta, remando silenciosamente entre os troncos das árvores submersas. Nesse momento, pudemos perceber a real grandeza daquilo que todos conhecem como o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o pulmão do mundo. Outra coisa que caracteriza a minha vaga é que essa alagação anual, ela traz muitos sedimentos e muitos nutrientes também. Então, ela acaba sendo um pouco, apesar de ter esse estresse de ficar alagada, ela também é favorecida por ele, porque tem um solo extremamente fértil. E muito endemismo, né? Muita diversidade e muitas espécies que são únicas no ambiente da várzea. Justamente porque é um ambiente totalmente diferente, né? Então, é de se esperar que não aconteça aqui e as coisas iguais acontecem numa terra firme, por exemplo. Muita diversidade e as coisas iguais acontecem numa terra firme, por exemplo. Você não precisa de muita coisa para viver aqui. Basta você ter coragem de trabalhar um pouquinho e você já deve aí, tá? Fica tranquilo. A gente está aqui, não é que a gente é o sabe-tudo de turismo de base comunitária, mas a gente já tem uma certa experiência, né? A gente já tem muito tempo trabalhando. E a gente está, como a gente deixa falado em reuniões, que a gente vai, em palestras, que a gente está sempre aberto a todo mundo que quiser, ajuda, a gente vai ajudar de toda forma que a gente puder, dentro das nossas possibilidades, a gente vai ir para ajudar, porque a gente sabe a importância de um projeto desse dentro de uma comunidade. Tem comunidades aí que, com certeza, iriam agradecer muito se todos tivessem um projeto igual ao nosso. E, graças a Deus, tem comunidades que estão tomando iniciativa e estão construindo, estão seguindo a frente. Então, a gente tem exemplos de colega nosso que estão aí com suas casas, estão lutando para fazer uma pousadinha para a comunidade, isso é legal. Eu sempre falo que a gente recebe as pessoas e é uma forma de a gente estar mandando o nosso recado, que aqui a gente está fazendo a nossa parte. e o mundo da fora sabe que a gente está trabalhando, a gente tem um trabalho simples, mais sério, que visa proteger mesmo. Ficamos completamente encantados com a Amazônia. Tudo aquilo que passa na TV, nos filmes e que ronda a imaginação das pessoas é pouco perto da sensação de estar pessoalmente diante de uma natureza tão exuberante. Nesses lugares, aprendemos a dar valor a quem somos e a aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. A população da reserva Mamirauá aprendeu a viver de acordo com o ciclo das águas. Pessoas fortes, que vivem em um lugar de condições difíceis, mas em harmonia com a natureza. Minha raiz, acho que primeiramente é a família, acho que é a família que sustenta qualquer ser humano, ter a família como uma base. E, além disso, uma outra raiz que envolve não só a família, mas como o restante das nossas relações humanas, eu acho que é ajudar o outro, você está contribuindo, você está fazendo diferença. Então, você está ajudando o outro, é o que te motiva a dar continuidade e, enfim, fazer mais. No final de contas, o planeta não está aí para servir a espécie humana, né? Ele está aí para ser o lar de todas as espécies. Minhas raízes estão aqui em Mamirauá e estão no lugar em que eu nasci. Eu acho que, assim, de alguma forma, de alguma forma ou de outra, eu, quando eu cheguei aqui, eu falei, já era, vou morar aqui. Então, minhas raízes estão aqui. Eu nasci num lugar, sei que minhas raízes estão lá, mas aqui faz parte da minha raiz, aqui. Chegamos no ponto mais distante de casa, depois de viajar 143 dias e 13.600 quilômetros, era a hora de iniciar o retorno. Primeiro, o rio abaixo. Tínhamos que descer os mesmos 2.500 quilômetros que subimos. E depois voltar para o asfalto, para completar nossa jornada atravessando o nordeste e o sudeste do Brasil. e depois voltar para o asfalto. E depois voltar para o asfalto, E depois voltar para o asfalto. E depois voltar para o asfalto.